Divergir é uma arte Estar em estado de divergência Sem abstrair o outro Sem Sem querer que a pessoa desapareça É uma arte É uma arte porque é uma escultura que eu vou ter que criar Eu vou ter que produzir isso na minha fala Eu vou ter que exercitar isso Eu vou ter que cuidar disso Agora eu acho que tem um fundo aí Que é um fundo quase Um fundo Um fundo piegas da minha parte Que eu vou falar agora Mas que eu estou brincando Mas que eu acho que está traduzido em muitas mitologias Que tem a ver com a terceira parte Terceiro bloco do nosso encontro de hoje Que é de alguma forma Flávio e Todas e todos que estão aqui Participando ativamente Dessa nossa conversa Que Tem a ver com o coração Tem a ver com aquilo que a Hannah Arendt Na educação após Auschwitz Eu acho que é Não A crise da educação A educação após Auschwitz é doador Na crise da educação Ela diz Que a educação tem a ver Com a gente decidir Se a gente vai amar quem nasce Eu acho isso a imagem Para mim perfeita Hannah Arendt Na crise da educação vai dizer Educação tem a ver Com a decisão Se a gente vai amar Aqueles que nascem E o que é amar Aqueles que nascem? O que é amar Aqueles que nascem? Começa o nosso desafio Exercitar esse amor E isso lá Nas tradições mais longínquas Por isso que eu gosto Tanto das histórias Se a gente lembrar De Má A mãe de Rá Lá no Egito Antigo Má Má Ela Ela fazia uma coisa Ela tinha uma balança Quando o morto chegava Lá Na transição Para o céu Para o inferno Má tinha uma balança E ela pegava O coração do morto E colocava na balança Numa parte da balança E na outra parte da balança Ela colocava uma pena E se o coração se equilibrasse Essa pessoa teria a passagem Coração leve Essa metáfora De um coração leve De um coração equilibrado Eu gosto demais Porque me parece Que as metáforas modernas Deram ao coração Deram à mente A razão Sobretudo a partir do iluminismo O status de centro das coisas A razão Por isso que a gente até É capaz de matar Abstrair o outro Em nome da De ter razão Gerou de alguma forma Na modernidade Essa imagem Do cérebro centro Do cérebro Cérebro o centro De todas as coisas A ideia da razão No centro de todas as coisas Gerou muito fortemente O deslocamento Da imagem do coração Que sempre nos acompanhou Sobretudo até o renascimento Metáfora importante Na constituição E aí tem livros incríveis Falando dessa metáfora Do coração Livros inacreditáveis Desde poemas E tratados filosóficos Sobre a metáfora Do coração Mas esse deslocamento Do cérebro No lugar do coração Tirou o coração Do lugar Digamos Onde as metáforas Aconteciam Que é justamente isso Um dado maior Para a intuição Um dado maior Para a percepção Para o tempo Esse que Flávia nos aponta Flávia, né? Flávia Muniz nos aponta Que é sem ter tanta pressa O coração que acolhe Que hospeda O coração que Que é sacrificado O coração nas várias culturas O coração de má, por exemplo Esse coração que traz Que pega o morto E pese o seu coração E colocamos o coração No lugar do medo Então o coração No período moderno Ele tem a ver muito Com a ideia De Doença, né? Tá com problema No coração A gente tem medo Do coração, né? Come bem Pra não ter problema No coração Caminha Pra ficar do coração O coração Como alguma coisa Que a gente tem medo A gente tem medo A gente tem medo E o coração não tá na frente O coração é uma coisa Ele se torna frágil Mas o coração é forte Porque o coração É o fundamento Ele é o fundamento Dessas religiões Ele é o fundamento De todas as Cosmogonias religiosas E a gente vai vendo As convergências mitológicas O coração sempre esteve presente Então esse deslocamento De metáfora Eu acho que o primeiro ponto Que eu queria trazer aqui Pra ler a nossa fala Que aí vai a pergunta Dessa arte de divergir Porque Quando é que eu concedo Eu faço a concessão De que eu vou escutar Alguém que eu divirjo Quando algo me conecta Me liga A um estado Que antecede a razão Ou que é tão profundo Quanto a razão Agora, se esse lugar Também tá machucado Que me parece que Coincídicos diz que correm Porque A gente tá fígado A gente tá fígado O ódio tá no fígado Metáforas Tá bom? O ódio tá no fígado Ele tá nas Nossas entranhas machucadas E aí a gente fica Nos afetos De fígado A gente não tá Nem no cérebro Que seria a razão Tampouco Nem no coração E aí Eu acho que é grave Porque aí a fala Ela é uma fala Biliar Ela é uma fala De paixão Ela é uma fala De paixão Ela é uma fala De bilis Ela é uma fala De paixões E a paixão É isso A paixão Ela pode Pode não ter Nenhuma Nenhum afeto Pelo real E aí então Esse terceiro bloco Pra gente concluir O encontro de hoje Pra tentar juntar O ligue pontos De tudo que eu falei Nesse Terceiro bloco Se eu Não tenho Porque o que nos articula Pra ter tudo isso O que o Flávio traz Divergir como arte Acolher a fala Do outro Exercitar um estado De presença E não de abstração Pra tudo isso Existe uma coisa Que a gente não pode Prescindir Que é A nossa dimensão De real Eu não posso Escapar Do real Acho que todo mundo Sabe disso que eu vou falar Mas eu vou falar A realidade Segundo Nietzsche É a articulação Sobre o real É a narrativa Do real Portanto Eu posso construir Quantas realidades Eu quiser Diante do real Agora É real Minha gente Que eu estou aqui Na minha casa De frente pra um computador Que eu tô sentado Numa cadeira Isso não é relativo E ninguém vem me querer Relativizar Que o sol Tá brilhando Que a gente A janela tá fechada Que o ventilador Tá ligado na minha frente Que eu tô tomando um chá Isso tudo é real Agora Como eu articulo Esse real A isso eu dou O nome de realidade Quando eu não articulo A realidade Baseado no real Pronto Pronto É impossível Me relacionar Minimamente Com o comum Porque nós não temos Mais uma base comum E isso é o equilíbrio E nós tivemos Grandes escritores Grandes escritoras Que escreveram sobre isso Razão E emoção Razão E sensibilidade Coração E cérebro Agora Quando o coração E o cérebro São retirados Porque nós não temos Mais pauta no real Colocamos apenas O fígado Numa negação Do real Aí nós entramos Num processo Bastante complicado Da fala Que é uma fala Que não tem Nenhuma Nenhum amparo No real Mas que cria Realidade E portanto Nós temos que entender Aqui Por que eu tô chamando A atenção pra isso Porque na arte da fala Aí está Uma articulação Importante Quer dizer Na arte da fala A qual eu tô propondo Que a gente pense Que tanto aquela descuidada Ela é proposta Intencionalmente Como a que a gente Quer cuidar A gente Tô colocando a gente Num campo De pessoas que estão Preocupadas Com o mundo Que estamos vivendo Que estamos querendo Agir neste mundo E não escapar Deste mundo E não negar Este mundo É dessa gente Que eu tô considerando Que eu não tô vendo Os rostos Que eu tô considerando Essa gente aqui Que tá querendo Articular o real Produzindo sim Narrativas sobre ele Portanto Narrativas de realidade Pra que a gente Encontre realidades comuns E que a gente Supere Esse momento Que a gente vive A gente precisa Ter base No real E a gente precisa Articular O coração O que nos vincula O peso Desse coração Em relação A outros Outras E a razão Que é inclusive A arte da divergência Trazida pelo fato Agora Isso não é possível Se eu não tiver Mediado por esse real Se eu crio Uma realidade De que Por exemplo A Terra Não é esférica E ela é plana Eu não estou Me baseando No real Eu tô criando Uma realidade Que é real Ela passa a ser Realidade Mas ela tá Desamparada Do real O real Literalmente Significa Coisa material Literalmente É isso o real Então Se a gente já tem Evidências De determinadas Coisas E a gente não Leva em consideração Na articulação Da nossa narrativa Essas coisas Que são evidentes Pronto Entramos num campo Gravíssimo De relação De articulação Da fala E daí Vem a pergunta Que deve estar em vocês E tá em mim Como é então Que eu não entro Num conflito Num confronto Dessa narrativa E convido Essa narrativa A entrar numa narrativa Que seja essa Do pacto Por uma articulação Do real Pra que todas E todos Vivam melhor Pra que todos E todos Atingam a dignidade Tão merecida Tão necessária Pra nossa vida Eu acho que é Principalmente Do meu ponto de vista Não é uma verdade É exercitar Se eu Sujeito Sujeito Não estou articulando No interior Da minha fala Dispositivos Parecidos Com esse Que eu nego Que eu Não considero Que eu Acho Fantasmagórico Que eu acho Absurdo E às vezes Isso é filigrana E às vezes Isso é muito pequeno Mas pode ser Que eu esteja Fazendo isso também Pode ser Que eu esteja Dando mais Mais ibope Para as ideias Do conjunto Ideológico Do meu campo Do meu espectro Do que de fato Baseado naquilo Que eu estou percebendo Aí a arte Da fala É da forma A estesia Do que se sente Aí a ideia Benjaminiana Da experiência Estar perto Da experiência Essa Que é Transmissível Porque a experiência Está De alguma forma Em relação Com o real Com as dinâmicas Do real Isso não quer dizer Que nós precisamos Acreditar na realidade Como ela está dada O status quo Isso não quer dizer Isso quer dizer Que a gente tem que ter Consciência De que a realidade É uma narrativa Sobre o real E que eu só posso Entrar mais no real Com outras narrativas Sobre o real Fazendo literatura Fazendo ciência Contando história Entrando no real Em outros reais possíveis Ou em outras realidades possíveis Mas a partir do real Porque se eu não levar O real em consideração Há algo Que vai começar A se articular Que é Da ordem Do sombrio E nesse sentido Quando eu falo Do fígado É da ordem De afetos Que são incontroláveis Do ponto de vista Do coração E do ponto de vista Da razão E esses afetos Incontroláveis Podem levar a gente A de fato Algo muito terrível Do fígado Do fígado Do history Obrigado.